Eu queria mostrar pra vocês hoje aqui a Toei Flamejante, beleza? É... aqui no Ember Towers Olha o tanto de gente aqui pra participar do eventozinho aqui de fim de semana, galera É... no sábado e no domingo acontece aqui esse eventozinho aqui Dá um XP top pra você tá ocupando aí, beleza? É a Toei Flamejante, então junta a sua PT aí, beleza? Junta os seus amigos Participa pra você tá ganhando um XP da hora Então isso aqui é a área da Toei Eu queria mostrar pra vocês como que tá top aqui no Ember, beleza? Olha o tanto de gente Vamos ver os caras vão se posicionar aqui Eventinho top, galera Então pra entrar aqui, cada... cada membro do grupo É... faz o craft ali da entrada Depois eu mostro ali pra vocês no NPC direitinho como é que funciona Então cada membro vai fazer a entrada, fazer o craft E depois cada um passa pro líder do cons E aí o líder do cons Vai lá e faz uma outra entrada geral Que ele entra com o grupo todinho aqui de uma vez, beleza? Olha essa XP, galera 75K Então aqui no Ember, galera, tem várias... várias dinâmicas Sistemas diferentes aí, como você tá fazendo o jogo, beleza? Várias formas de fazer gold, lac... é... então um servidor muito diferenciado aí, recomendo pra todo mundo É... aqui não é mais do mesmo, por isso que eu tô jogando É... e hoje aqui eu tô mostrando a torre flamejante, beleza? Então durante o sábado e domingo aí, às 16 horas Então vai até as 16h30, meia hora de up aí Pra dar uma adiantada Você pegar uns 2 level, 3 aí, beleza? Achei top Então, galerinha, estamos nos minutos finais aqui do... da torre, beleza? Deu pra pegar um XP, top, up aí aqui É... deu pra pegar uma XPzinha, top, olha só 629, vai acabar Vou pegar uns leves Recomendo que vocês façam, beleza? Muito top, eu vendi aqui sábado e domingo, às 16h, não perca, beleza? Espero que tenham gostado aí, até o próximo vídeo